A oração traz maturidade espiritual e em sua oração Satã avalia seu compromisso, sinceridade e fidelidade a ele. E não tenha dúvidas, ele sempre ouve e sempre responde, ainda que você não perceba a sua resposta naquele momento. Quando você dedica um tempo para falar com Satã com a prática você o sentirá a seu lado e muitas vezes uma voz dentro de você lhe dará a resposta, o direcionamento que necessita. Converse com Satã como se ele fosse o seu melhor amigo, pois é isso que ele é. Agradeça e reconheça cada coisa que Satã faz em sua vida no seu cotidiano diário. Muitas vezes, na ânsia de uma bênção maior, não reconhecemos as pequenas mudanças e bênçãos que ele nos concede. Devemos sim ser gratos e reconhecer tudo o que ele nos concede, pois muitas vezes pode estar nos preparando e nos fortalecendo para nos conceder algo maior. Adorar a Satã é exaltar o seu nome, reconhecer a sua sabedoria e entender que ele é o nosso Deus criador e tem poder sobre nossas vidas e sobre a terra. Devemos ter atitude mental. Colocar a oração sobre a base do sentimento e da sinceridade. Quando oramos dessa forma abrimos portais e esses portais facilitam alinhar a sua vontade com a vontade de Satã de tal maneira que se assim não for eles estarão fechados e a sua comunicação com ele prejudicada. Entendam que a oração é uma forma de energia que somos capazes de gerar. Abra o seu coração, fale na intimidade o seu desejo, mude a sua realidade com a força da sua mente e da sua espiritualidade. Crie uma sintonia de luz. Elimine da sua vida toda a negatividade e toda a crítica. Seu pensamento e a sua atitude são criadores. Eles fazem toda a diferença. Agnes e Délcia Farias Agnes e Délcia Farias